Oi pessoal, tudo bem? Que é o Prof na Boa, tivemos um probleminha lá no canal Ficamos sabendo depois que Pra começar a live pelo canal do Prof na Boa Nós tínhamos... Agora tem uma pessoa mesmo? Quem é? Duas pessoas mesmo Oi pessoal, tudo bem? Tivemos um probleminha lá no canal A gente ficou sabendo depois que tinha que ter no mínimo mil inscritos Pra poder fazer uma transmissão online Então estamos utilizando a plataforma do Face Pra começar a revisão pra prova de amanhã Ok? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando Tudo ok, Alexandre? Tudo ok Posso começar a aula? Espera um pouquinho Espera um pouquinho, tem gente entrando aí Vamos esperar uns minutinhos pro pessoal entrar E aí eu consegui avisar todo mundo pelo Google Class Pra todos os alunos Então o pessoal tava achando que era no canal do Prof na Boa E eu precisava ter mil inscritos Mas aí a gente tá usando o Face como uma segunda opção Ok? Vou trabalhar algumas questõezinhas Que podem aparecer na prova de vocês Também esse vídeo vai ficar gravado Tô certo, Alexandre? Fica gravado a transmissão ao vivo ou não? O pessoal pode assistir depois? É, parece que sim A gente vai tentar deixar ela salva Ah Quem é que tá por aí? Temos 14 pessoas Vamos começar a revisão então Se possível vão avisando a gurizada das outras turmas Ali do pessoal do Colégio La Salle em São João Eu não tenho acesso aos alunos da turma 193 E tá participando conosco também o pessoal da turma 192 Do La Salle em São Antônio Ok? Vamos começar então a revisão A prova é uma prova tranquila Que não me faz demora Ela abre com questões de biquadradas Então vamos pensar um pouquinho sobre biquadrado Olha aqui Uma questãozinha que pode aparecer X na 4 Menos 10X na 2 mais 9 Igual a 0 Ok? O que eu sempre dou de dica pra gurizada? O que vocês poderiam pensar Na hora de resolver o exercício? Imagina que isso é uma equação de segundo grau Por exemplo, X na 4 menos 10X mais 9 Vamos supor que ela fosse Uma equação do segundo grau Por exemplo, assim Tu consegue resolver Por soma e produto Encontrar as raízes dessa equação? Consegue? Olha aqui 1 e 9 1 e 9 é uma das raízes Certo? Na biquadrada O meu conjunto de solução Ele é tirado dessa daqui Mais ou menos A raiz quadrada de 1 E aqui Mais ou menos A raiz quadrada de 9 Qual é a raiz quadrada de 1 E qual é a raiz quadrada de 9 Então vai ter um conjunto de solução Que é 1 e menos 1 Depois 3 e menos 3 Ou seja O resultado da equação biquadrada É mais ou menos 1 E mais ou menos 3 Deixa eu pegar aqui o meu apagador Ok? Vamos pegar uma outra Sor, mas se não der pra fazer isso Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um exemplo assim 4x na 4 Menos 5x na 2 Mais 1 Igual a 0 O que a gente vai transformar? Na biquadrada Tu vai imaginar Que essa equação biquadrada Assim Todo x ao quadrado É igual a y Certo? E onde tu tiver enxergando x ao quadrado Vai substituir Então tu vai ter lá 4 Olha bem x ao quadrado A ao quadrado Menos 5x ao quadrado Mais 1 Igual a 0 E a gente vai trocar O x ao quadrado Por y 4y Como está o quadrado Vai ficar y ao quadrado Menos 5y Mais 1 Igual a 0 Certo? Ok? Bom, e agora? Nós vamos resolver a básfera Olha quem é o a Quem é o b E quem é o c O a é 4 O b é menos 5 E o c é mais 1 Vamos resolver a básfera Olha quem é Delta é igual a b ao quadrado Menos 4 vezes a vezes c E aí tu vai ter Delta é igual Menos 5 ao quadrado Menos 4 vezes 4 vezes 1 Então meu delta vai ficar 25 Menos 16 Meu delta é igual a 9 E vou continuar Vamos achar o valor do y agora Olha quem é Y é igual a Menos b Que é mais 5 Mais ou menos Raiz quadrada do 9 Que dá 3 Dividido por 2 vezes 4 Então tu vai ter aqui O y vai ser 5 Mais ou menos 3 Sobre 8 E agora a gente vai separar Vamos colocar aqui O y linha Que ele vai ser 5 mais 3 Sobre 8 E eu vou ter O y duas linhas Vai ser 5 menos 3 Sobre 8 Então 8 oitavos Que é 1 E aqui vai ficar 2 oitavos Que é 1 quarto Então o que eu encontrei? Encontrei o conjunto de solução Do y E agora nós vamos achar O valor do x Ou seja Para todo x ao quadrado Igual a y Linha E todo meu x ao quadrado Igual ao meu y Duas linhas E aí eu vou ter aqui x ao quadrado É igual a 1 x ao quadrado É igual a 1 quarto x é igual a mais ou menos Raiz de 1 E x é igual a mais ou menos Raiz de 1 quarto Então aqui vai ficar x é igual a mais ou menos 1 E x é igual a mais ou menos 1 meio Encontramos o conjunto de solução Da equação Bi quadrado 1 Menos 1 1 meio E menos 1 meio Ok? Resolvendo a equação Bi quadrada Tranquilo Não erramos na prova? Perfeito? Alguma dúvida? Vamos fazer agora Uma questão Então de formar O conjunto Sol Tenho um conjunto de solução E preciso encontrar Minha equação Bi quadrada Só uma coisa Aproveita e fala Que qualquer dúvida Que eles tiverem Eles mandam no chat E eu passo pra chat Ah, perfeito Pessoal, olha bem Qualquer dúvida Que vocês tiverem Manda no chat Que o Alexandre Já vê direitinho A dúvida E aí mais pro finalzinho A gente consegue tirar A dúvida de vocês Aí do outro lado Certo? Pode ser? Ok? Então olha aí Vamos supor Que eu tenho um conjunto de solução Assim, ó 2 e menos 2 5 e menos 5 Certo? Bom, vamos lá Dada esse conjunto de solução Qual é a minha equação Bi quadrada Que tem como conjunto de solução Mais ou menos 2 E mais ou menos 5 Então vamos pensar Pra ter dado mais ou menos 2 Pra ter dado mais ou menos 2 É porque antes Era 4 Concorda? Olha aí E pra ter dado mais ou menos 5 É porque antes era o que? 25 Então aqui vai ficar 25 Certo? Pessoal, vamos lá X na 4 Começa com o X na 4 O do meio É a soma Menos 29X ao quadrado E o próximo É o produto de dois números Então 4 vezes 25 100 igual a 0 Essa equação É uma equação Que tem no seu conjunto de solução As raízes Mais 2 e menos 2 Mais 5 e menos 5 Certo? Tranquilo? Quer que eu faça mais uma de bi quadrada? Beleza, então Vamos pegar uma equação bi quadrada assim, ó X na 4 Menos 13X na 2 Mais 12 igual a 0 Tá? Vamos lá Imagina que isso é uma equação do segundo grau Imaginando que se isso fosse uma equação do segundo grau Qual era? Quais seriam as raízes dessa equação? Boa! Boa! Se a gente tiver Olha aí 4 E 3 Muito bom Vamos ver se é 4 vezes 3 dá 12 4 mais 3 dá 7 Nada a ver Essa tua dica aí tá furada Olha aqui Não é 4 e 3 Beleza, só podia ser o Felipe aí falando do outro lado Olha aqui Conjunto de solução Agora sim 12 e 1 12 vezes 1 dá 12? Dá 12 mais 1 13 Diz pra o trocado Menos 13 Perfeito Só que isso é o meu conjunto de solução de quem? Da equação do segundo grau Vamos imaginar que isso daqui Eu tenho que tirar minha raiz quadrada Pra encontrar as 4 respostas Então vai ficar Conjunto de solução Mais ou menos a raiz de 12 E mais ou menos a raiz de 1 Bom, com 12 você sabe que dá pra decompor Fatora, corta e tira pra fora Então o meu conjunto de solução vai ser Mais 2 raiz De 3 E menos 2 raiz de 3 Mais 1 e menos 1 Ou seja, a minha resposta Do meu conjunto de solução da bíquidrada É isso aqui 2 raiz de 2 Menos 2 raiz de 2 1 e menos 1 Fala, Alexandre Uma dúvida da Duda Mendonça Vai, Mendonça Ela perguntou se a resposta for uma fração Se ela colocar o número decimal Tá sereno? Tá certo Se for A pergunta da Duda foi a seguinte Se por acaso tiver uma fração E na hora, por exemplo Deu no meu conjunto de solução 1 quarto Faz de conta que fosse 10 na básica 1 quarto 1 quarto e 4 Vou tentar te dar um exemplo 4x na 4 Menos 17x ao quadrado Mais 4 igual a 0 Perfeito? Imagina que é uma básica 1 quarto e 4 Maravilha Só que o conjunto de solução Da bíquidrada Ele vai ser Mais 1 meio Menos 1 meio 2 E menos 2 E se quiseres colocar aí Duda Olha aqui 0,5 Menos 0,5 2 e menos 2 Tá valendo Tá certinho também Certo? E o Eduardo Silva Pediu pra mandar um oi pro Roche Olha aqui Roche O Eduardo pediu pra mandar um oi Eu pra ti Tô mandando Certo? Um abraço pra ti Vai estudar Não quero saber de moleza Depois a tua mãe vai ficar reclamando de ti Certo? Bom, olha aqui De bíquidrada fechou Vamos pegar um pouquinho de irracional agora Pode ser? O que tu tem que pensar na irracional? Olha aqui Vamos supor que eu dizia 2x menos 5 Igual a 3 Na irracional A minha raiz tá isolada Tá sozinha no primeiro membro Sim Então vamos elevar ao quadrado Eleva ao quadrado Eleva ao quadrado Olha aqui Tira a raiz Então vou ter 2x menos 5 Igual a 9 Perfeito E vamos lá 2x é igual a 9 mais 5 2x é igual a 14 E x igual a 7 Perfeito O que a gente tem que fazer? Boa! Verificar Muito bom Essa não é a resposta ainda Vamos verificar 2 vezes 7 14 Menos 5 9 Raiz de 9 3 é igual a 3 Então fechou O meu conjunto de solução É 7 Perfeito? Bom Vamos lá De irracional Vou continuar mais um pouquinho O que eu acho que tu tem que estar tendo nessas irracionais? Isso é Além de fazer a verificação Fala Alexandre Tem dúvida na outra matéria ainda O Arthur Dombani perguntou Que se ele precisa realmente trocar pelo y ou x Então se ele pode só fazer a báscara normal Arthur, olha bem Tu pode fazer a báscara normal Não tem problema O Arthur tirou uma dúvida Ele queria saber o seguinte Se ele precisa fazer a báscara toda Precisa substituir por y Não Se tu sentiu que é a equação Tu entendeu a matéria E tu pegou a pi quadrada E já transformou na equação do segundo grau Toca direto Não precisa perder tempo com isso Vai indo Transforma a equação do segundo grau O resultado da equação do segundo grau Tira mais ou menos a raiz que está valendo Ah, essa é a ideia Tu ganhou, entendeu Tu comprou a ideia E entendeu como é que funciona a b quadrada Certo? E o Gabriel Andrade falou Oi, queria saber como eu resolvo a equação 6x elevado a 4 Mais 4x ao quadrado Mais 7 Ô Gabriel, olha bem Nós vamos pegar Essa que tu está falando aí Do 6x na quarta potência Nós vamos pegar Depois ela Tu aguarda um pouquinho Que eu vou continuar E depois eu volto Mas a tua é a primeira da fila Certo? Ok? Perfeito? Olha aqui Eu vou pegar mais um pouquinho de irracional Então eu tenho assim O que que tu tem que cuidar de irracional? Quando são duas raízes Olha bem 2 mais Vou pegar uma bem barbadinha Para te estar atento nisso Igual a 4 Então eu sorteio Raiz de 2 mais Raiz de x mais 1 Igual a 4 Vou elevar o quadrado Eleva o quadrado Perfeito? Cortei e tirei para fora Só que olha o que que me sobra 2 mais raiz de x mais 1 Igual a 16 Este 2 vai passar para o outro lado Diminuindo É isso que vai ter que cuidar Raiz de x mais 1 Igual a 16 Menos 2 Raiz de x mais 1 Igual a 14 Como é que eu faço para tirar essa raiz? Eleva o quadrado Eleva o quadrado Vou cortar X mais 1 Igual a 196 E x vai ser igual a 196 Menos 1 X é igual a 195 Perfeito? Vamos fazer a verificação Olha o roxo Te liga aí do outro lado 195 mais 1 196 Raiz de 196 14 Boa Mais 2 16 Raiz de 16 é 4 Perfeito O que que tu tem que entender? Que esta verificação Ela tem grande importância Olha que é Certo? As vezes está tudo bonitinho Tudo perfeito E está tudo errado No final Nós vamos fazer uma depois Em que o conjunto solução Vai dar vazio Agora olha o que o senhor vai fazer Eu vou pegar a mesma Tá? A mesma E em vez de botar sinal de mais Eu vou botar sinal de vezes Ah? Isso pode acontecer na prova Tem duas questões Que vai achar Ah elas são iguais Elas não são iguais Uma é com vezes E uma é com mais Então o senhor vai cortar Eleva o quadrado Vai ficar 2 vezes Raiz de x mais 1 Igual a 16 O 2 está multiplicando Passa dividindo x mais 1 Igual a 8 Passei dividindo 16 sobre 2 E agora eleva o quadrado novamente Ó Corta e tira pra fora x mais 1 é igual a 64 E x é igual a 63 Ok? Certo? Vamos fazer a verificação 63 mais 1 64 Raiz de 64 8 8 Vezes 2 16 Raiz de 16 4 Perfeito Então eu vou junto Solução Perfeitinho 63 Mais ou menos Tá muito rápido? Não Vamos lá Vamos lá Calma Vai tranquilão Não tem material Pra estudar Nós vamos dar pra lidar Essa prova amanhã Vamos pegar uma outra Aqui que eu selecionei Olha aqui Raiz de 2 mais Raiz de x menos 6 Igual a 6 Certo? Ó Agora é com mais Eleva o quadrado Corta e tira pra fora Então eu vou ter 2 Mais raiz de x menos 6 Igual a 36 Boa! O 2 é pra lá Diminuindo Então eu vou ter raiz De x menos 6 Igual a 34 Perfeito? Eleva o quadrado Ó E aí? Corta e tira pra fora x menos 6 Tá 34 vezes 64 Tá? Vamos fazer as árvores Olha aqui Arma na continha do lado Ó 16 Aí 1 Dá 12 Dá 13 Aí ele vai dar 12 Vai 1 Dá 10 6 5 1 X menos 6 Igual a 1156 E x vai ser igual a 1156 Mais 6 Certo? Então x vai ser igual a 1162 Vamos tirar a prova real Vamos fazer a verificação 1162 Menos 6 1156 Raiz de 1156 34 Mais 2 36 Raiz de 36 É 6 Certo? Conseguiu clarear tua vida? Ó Se cair I quadrada E irracional Nós não erramos Tô certo? Não tô errado Oi? Duas coisas Uma é O Arthur Tundoni perguntou Sor, eu posso elevar 4 direto? Arthur Olha bem Não Essa daqui tu não pode O Arthur fez uma pergunta pessoal Ele queria elevar na quarta potência direto Não pode fazer isso Neste caso Porque tem um sinal de mais Arthur Olha bem Quanto tu pode Tu deve estar pensando assim Ó Mas lá na aula a gente fez uma que poderia Que podia elevar na 4 Era assim ó C por acaso X mais 1 Igual a 3 Se fosse assim Sem nada entre as raízes Aí tu poderia juntar Raiz quarta de X mais 1 Aí tu pode elevar na 4 direto Mas quando ela vem separada Por sinal de mais menos Não dá Não Tu não pode fazer isso Certo? E mais uma coisa Oi? Manda aí Alexandre Teve umas 4, 5 pessoas Que falaram pra tu Falar mais devagar Tá Vou falar um pouquinho mais devagar Ok? Tá melhor assim? Certo? Pode deixar Vamos pegar mais uma coisinha Olha bem A prova Ela cai Na equação do segundo grau Então na prova do São João Tem exercício de equação do segundo grau Por exemplo Vamos supor que eu tenha assim ó M mais 2 X ao quadrado Menos 5M X mais 10 Igual a 0 E se ele perguntar Determine o valor de M Para que uma das raízes Seja 2 Então ele tá me falando Que uma das raízes Seja 2 Para que uma das raízes Seja 2 Eu tenho que pegar Este 2 E substituir Aqui Então ele vai ficar ó M mais 2 Vezes 2 ao quadrado Não entendeu Por que eu tenho que trocar por 2 Porque ele tá afirmando Que uma das raízes É 2 Então se uma das raízes É 2 O meu X Um deles tem que ser 2 Menos 5 Vezes M Vezes 2 Mais 10 Igual a 0 Alexandre Pega uma caneta preta ali Para mim Faz favor Então olha aqui ó M Mais 2 Vezes 4 Menos Obrigado Ó vocês conhecem o Alexandre Deixa eu ver aqui Só para o pessoal te conhecer Esse aqui Eu pego e pego Rapidinho Os caras vão ganhar um ponto Eu vou te filmar depois Olha aqui Menos 10M Mais 10 Igual a 0 Vou fazer a distributiva 4M Mais 8 Menos 10M Mais 10 Igual a 0 Ok? Tudo que é de M Fica desse lado 4M Menos 10M Igual a Menos 8 Menos 10 Menos 6M Igual a Menos 18 E o meu M Vai ser igual a Menos 18 Sobre menos 6 Mais 3 Então o valor do M É 3 Qual o valor do M Para que uma das raízes Seja 2 3 Aqui tranquilo Para ti Sem problema nenhum Sem estresse Vamos para outra equação Outra continha Olha bem Pegamos Biquadrada Pegamos um pouquinho De irracional Pegamos um pouquinho De equação No segundo grau Vamos falar Um pouco De volume Pode ser? Um pouquinho De volume De cubo Então olha aqui Vamos supor Que o senhor Tenha um cubo Ó Um cubo E esse cubo Ele tenha Um volume De 125 metros cúbicos Ok? Certo? A pergunta é Qual o valor Da aresta do cubo? Então eu quero saber Qual é o valor Da minha aresta Então como é que eu acho O volume do cubo? O volume do cubo Tem que multiplicar Comprimento Largura E altura Como é cubo O volume do cubo Ele seria Nesse caso Ao cubo Então vai ser Volume Igual a 125 Só que para tirar Qual o número Que ele Vezer Vezer Eu vou achar 125 Vai levar ao cubo Então tem raiz cúbica Qual a raiz cúbica De 125? 5 Então ou seja 5 Se for metros 5 metros É o valor Da minha aresta Lembra Isso é importante Saber 1 metro cúbico Tem mil litros 1 decímetro Cúbico Tem 1 litro E mil Ó Centímetros Cúbicos Também tem 1 litro Então sei lá Na prova Quantos litros De água Entrariam ali Tu consegue passar De metro cúbico Para litro De decímetro cúbico Para litro E de centímetro cúbico Para litro Certo? Ok? Deu para dar uma lembrada? Vamos continuar Mais um pouquinho Vamos pegar Paralelepípedo Olha aqui Um paralelepípedo Ó Ou prisma retangular Vamos supor Que ele tenha 10 centímetros Ok? De comprimento 6 centímetros De largura E 4 centímetros De altura Ok? E se eu te pedir O volume dele Ou melhor até Vamos fazer assim Ó Vamos supor Que eu queira encher Esse volume Desse prisma A uma altura De 75% O que é isso? A minha altura Ela vai ser Cheia Mas não toda 75% O que que tu acha Que a gente poderia fazer? Calcular 75% Bom, o que que é 75%? Vamos pensar assim 50% é a metade 25% é a metade Da metade 75% Eu posso pegar a metade Mais os 25% Estou certo? Então vamos pensar assim Ó Só Volume Comprimento Vezes a largura Vezes a minha altura Quanto é 75% De 4? A metade de 4 É 2 A metade da metade É 1 Então 75% Seria 3 Vezes 3 Então o meu volume Aqui Ele ficaria 60 180 Centímetros Cúbicos Lembra que eu falei Ó Qual é o volume Deste prisma Se eu encher ele Até 75% Da altura Dele Ok? Se eu encher Até 75% Da altura Aqui vai ser 3 centímetros De altura Ok? Mais ou menos Não Acho que eu não vou Por isso na prova Não Fica tranquilo Bom Vamos continuar E vamos supor Que eu tenha Um prisma Um paralepípedo E um cubo Em cima Aí tu calcula o volume Do paralepípedo Calcula o volume Do cubo E soma os dois Certo? Vamos pegar Cilindro Cilindro Um cilindro Ó Eu estudei isso Um cilindro Vamos supor Que ele tenha 6 centímetros De raio Se ele tem 6 centímetros De raio A minha base Toda Vai ter 12 centímetros De diâmetro Lembra? Quero saber Qual é o volume Vamos supor Que a minha altura Seja De 10 centímetros Qual é o volume Do cilindro? Então Fórmula do volume Do cilindro Volume Ele vai ser Área da base Vezes a altura Lembra disso? Área da base Pi R ao quadrado Vezes a minha altura Vou continuar Quanto vale o raio? Pi vezes O raio é 6 6 ao quadrado Vezes a altura Então o meu volume Vai ficar 360 Pi Centímetros Cúbicos Olha bem Tu só vai desmanchar O pi Se no final Do exercício Falar Pi Igual a 13,14 Se não mexe assim Não mexe ele Se o problema Falar Pi Igual a 3 Então tu Substitui este Pi Por 3 Caso contrário Fica assim Tá? Estão pedindo Para o tema Devagar Vamos por Mais devagar Vamos supor Que seja Um cone Certo? Quando for um cone Tu lembra Que a fórmula Era da base Vezes a altura Sobre 3 Ok? Então ou seja Vamos pegar um exemplo Assim ó Tem um cone Ó Um cone E eu vou ter aqui 12 centímetros E vou ter uma altura De 10 centímetros Qual é o volume do cone? Então o volume do cone Ó É Área da base Vezes a altura Dividido por 3 Certo? Área da base Pi r ao quadrado Vezes a altura Que é 10 Dividido Por 3 E o raio aqui Se o diâmetro é 12 O raio é 6 Certo? Então vai ficar Pi Vezes 6 ao quadrado Vezes 10 Dividido por 3 Então vai ficar 36 360 Dividido por 3 E o volume é igual A 120 Pi Centímetros Cúbicos Ok? Falamos de cilindro Falamos de cone Falamos de parada De epípedo Falamos de cubo Falamos de equação Biquadrada Equação do segundo grau Acredito que a gente Pegou quase toda A matéria da prova Já não faltou mais nada Agora nós vamos ter Que dar uma praticada Pegar as testes de exercício Certo? Algumas dúvidas Mande algumas dúvidas Que a gente vai responder Vou começar Por aquela que o Gabriel fez Certo, Gabriel? Um beijão pra ti Obrigado por participar Viu? Olha aqui Era 6x na 4 Meu Julio Erechando Lembra? Não É... 6x na 4 Mais 4x ao quadrado Ao quadrado Mais 7, eu acho Não, mais 7 não Não, tem algo Eu acho que é Isso aqui Mais 1 aqui E menos 10x ao quadrado Não, não era isso Era isso sim Olha aqui Era isso Era isso aí Certo? Não, não era isso não Aqui era um 7 Perfeito Agora sim Obrigado, Gabriel Vou fazer pra ti Essa daqui Eu não vou conseguir Tu não vai conseguir Eu não vou conseguir fazer de cabeça Então nós vamos trocar Para todo x ao quadrado Igual a y Certo? Então vai ficar 6x ao quadrado Menos 7y Mais 1 Igual a 0 Ok? Primeira coisa Vamos fazer a pasta Quem é o A Quem é o B Quem é o C Então vai ficar 6 Menos 7 e 1 Perfeito? Delta é igual Menos 7 ao quadrado Menos 4 vezes 6 Vezes 1 Então meu delta Vai ficar 49 Menos 24 E o delta É igual a 25 Viu? Era mais 4x Mais 7 Viu? Era essa aí mesmo Agora aí Ok? Então vou continuando aqui O meu x Desculpa O meu y Vai ser y Igual Menos b Então vai ficar Mais 7 Mais ou menos A raiz quadrada De 25 Que é 5 Sobre 2a Que é 12 Então vou separar aqui Y' 7 Mais 5 Sobre 12 E y' Duas linhas É igual a 7 Menos 5 Sobre 12 Então vai ficar 12 sobre 12 Que é 1 E aqui vai ficar 2 sobre 12 Que é 1 sexto Ok? Certo? E agora Agora nós vamos substituir Para todo x ao quadrado É igual ao y' E todo x ao quadrado É igual ao y' Vamos lá x ao quadrado É igual a 1 x é igual a mais ou menos Raiz de 1 x é igual a mais ou menos 1 Já achamos dois resultados E o outro x ao quadrado É igual a 1 sexto E x é igual a mais ou menos Raiz de 1 sexto Agora tu te liga nessa, Gabriel Ó X é igual Raiz de 1 é 1 E raiz de 6 Não tem exato Exato Então vamos racionalizar Olha aqui Raiz de 6 Raiz de 6 X é igual a raiz de 6 Sobre 6 Então conjunto solução Vou botar aqui Vai ficar 1 e menos 1 Raiz de 6 sobre 6 E menos raiz de 6 sobre 6 Esse é o meu conjunto solução Ficou feio essa chave Certo, Grisandro? Ok? Ok Tem pessoas pedindo Do cone de novo Tá Só que antes de ir Só que o cara regular Eu te diria assim Oi, senhor Na biquadrada Se tiver 17x ao quadrado Tem que fazer básica? Tem que Tem que fazer Tem que fazer básica E E a Isabela A última perguntou Suas respostas finais Sobre volume Precisa aparecer Em centímetros cúbicos? Sim, precisa aparecer Tá Sempre coloca Se pedir volume Falou em metro Põe metro cúbico Se tiver centímetro Centímetro cúbico Ok? Cuida pra não esquecer Tá Vou fazer mais uma De volume de cilindro Né, Alexandre Que o pessoal pediu Pode Sim A do cone A do cone Vamos pegar uma outra de cone Ó Tem o cone Vamos supor Que aqui seja 20 centímetros E uma altura Ó De 12 centímetros 12 centímetros Ok? Qual o volume do cubo? Desculpa Perdão Do cone Volume do cone É igual A área da base Vezes altura Sobre 10 Perfeito? Então vamos lá A área da base Pi R ao quadrado Porque é um círculo A altura 12 Sobre 3 E o meu raio Aqui é 10 Então vai ficar Pi Vezes 10 ao quadrado Vezes 12 Sobre 3 Então o som vai ter 100 Vezes pi Vezes 12 Sobre 3 100 vezes 12 Vai ficar isso aqui Ó 1200 pi Sobre 3 E a resposta Passa 400 Pi Centímetros Cúbicos Ok? Se no final do exercício Falar assim Ó Em um cone De 20 centímetros De diâmetro Na base E uma altura De 12 centímetros De altura Determine o volume Desse cone E lá no final A gente é Ou de pi Igual a 13 Locatores Aí substituir Esse cara aqui Por 13 Locatores Só isso Essa é a única diferença Certo? Ok? Mais uma pergunta Alexandre Sim O Gabriel Andrade Falou de novo Na rua O segundo x De equação Não é ao quadrado É 6x na quarta Mais 4x Mais 7 Está errado Não Isso não vai cair Por quê? Porque a gente não aprendeu Para a gente conseguir fazer Isso que tu está me pedindo Ó 6x na 4 Aqui era o que? 7, né? 7x 7x Mais 4 Não mais Não mais 4x Mais 7 Mais 4x Mais 7 Igual a 0 Gabriel Provavelmente tem um erro aí A gente não aprendeu Esse tipo de equação Biquadrada A gente tem que fazer Ela incompleta E aqui na 4 E aqui ao quadrado Certo? Aquela ali Quando vem x na 4 E aqui ao quadrado É uma outra técnica A gente não aprendeu Isso não cai Sempre vai ter que ter x na 4 E x na 2 Ou assim Por exemplo Incompleto Tá? Temos algumas mensagens De desespero aqui Algumas mensagens Vai lá Luana disse Que isso é muito complicado Tá A Vitória disse Luana Tu vai tirar de letra isso A Vitória disse Que eu não estou entendendo nada Do que a Vitória? A Vitória disse Ah, não estou entendendo nada Isso aqui pra esse aula Não está entendendo? Não está entendendo nada A Vitória Goulart Pediu pra tu fazer mais De biquadrada Que precisou fazer básica E o Guilherme Curi Perguntou se vai ter aula De estatística Para jogadores de búquer Ainda não Vamos pegar Essa daí De biquadrada Ok? Acho que eu tenho Mais uma aqui De biquadrada Vamos pegar uma assim Quero formar Uma equação Biquadrada Perfeito? Bom, lá na biquadrada Por que que deu 2 e menos 2? Pra que dado 2 e menos 2? É porque ele era 4 E pra que dado 5 e menos 5? É porque ele foi 25 Ok? Vamos formar a equação Biquadrada Agora dá x na 4 Menos Somos 2 29x na 2 Mais 100 Essa Essa foi a equação Biquadrada Que teve Essa resposta aqui Ok? Agora vamos pegar uma Que tem que fazer básica Então Vamos pegar uma outra aqui Vamos pegar uma equação Assim, ó 3x na 4 Menos 13x na 2 Mais 4 Igual a 0 Certo? Ó Tu vai passar Todo x ao quadrado Vai chamar de y Ok? Então vai ficar 3y ao quadrado Menos 13y Mais 4 Igual a 0 Certo? E vai resolver, ó O a é 3 O b é menos 13 E o c é igual a 4 Ok? Então eu vou ter b ao quadrado Menos 13 ao quadrado Menos 4 vezes 3 vezes 4 O meu delta vai ficar 169 Menos Aí vai dar 48 E o delta vai ser igual A 121 Certo? Vou continuar Y Igual Menos b Mais ou menos Raiz quadrada De 121 Dividido por 2 vezes 3 Então vai ficar Y igual a 13 Mais ou menos 11 sobre 6 E aí é que o senhor Vai separar, ó 13 mais 11 Sobre 6 E 13 menos 11 Sobre 6 Então aqui vai ficar 24 sextos E aqui vai ficar 2 sextos Então aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1 terço Então o senhor vai ter No meu conjunto de solução Do Y O 4 e o 3 Só que não acabou o exercício Agora nós vamos ter que substituir, ó Todo X ao quadrado Igual a Y E todo X ao quadrado Igual o meu Y Duas linhas, ó Então vai ficar X ao quadrado Igual a 4 X ao quadrado Igual a 1 terço Então vai ficar X é igual a Mais ou menos Raiz de 4 E X é igual a Mais ou menos 1 terço Então qual é a Raiz de 4? Mais ou menos 2 E ali Só raiz de 1 É 1 Raiz de 3 Não tem exato Deixa assim Então eu vou racionalizar Raiz de 3 Raiz de 3 Então vai ficar Mais ou menos Raiz de 3 Sobre 3 Certo? Conjunto de solução 2 e menos 2 Raiz de 3 Sobre 3 E menos Raiz de 3 Sobre 3 Ok, Curizada? Certo? Perfeito? O Henrique perguntou Quantas questões da prova Vai aparecer na live? Uma questão Ou duas Dá uma estudada Já apareceu Já apareceu Já teve por aí Tá A Duda Vendonça pediu Questão de sistema E a Isabela Perguntou se a prova Dos dois colégios São iguais Não Olha bem Agora nós vamos Ensear Outro dos conteúdos Que caem na prova Do pessoal Do São João A gente está Finalizando agora E eu tinha Combinado com o pessoal Do Laçada de Santo Antônio Que eu ia continuar Um pouquinho com a live Que na prova Deles caem Dois assuntos Que na prova Do pessoal Do São João Não caem Que é Sistema de equações Do segundo grau Vou fazer com eles Um exercício aqui Para finalizar a live E vou fazer um exercício De equações Fracionárias Do segundo grau Certo? Ok? Então eu vou começar A segunda parte Com questões que não Caem na prova Do São João Se tu não quiser mais Participar Te agradeço Por dar a tua atenção Tá? Um beijão No soro Vai Estuda Faz tranquilo Teus exercícios Aí Amanhã a prova Está tranquilona São três Períodos de prova Tá? Um beijão No soro Te agradeço Por estar do outro lado Aí Espero poder ter Contribuído contigo Não esquece de inscrever No canal do Professor Nabor Ah Deixa lá o teu like Compartilha Dá uma ajuda Para o soro E peço desculpa Em a gente não poder Ter feito a transmissão Pelo canal Tivemos que vir Pela plataforma do Face Porque eu preciso De mil inscritos Daqui a pouco E mês que vem A gente está com mil inscritos Que Deus quiser Ou semana que vem A gente deve estar Com provavelmente Com mil inscritos Claro que se eu puder Contar com teu apoio Com a tua ajuda E aí semana que vem De repente a gente consegue Fazer até uma transmissão Pelo canal Já fazendo uma revisão Para a prova trimestral Acho que vai ser bomba Vou poder te ajudar Mas precisamos Dos mil inscritos Lá no canal Se não possível A gente faz aí Pelo Facebook Certo? Um beijão Um soro Até amanhã Que eu vou continuar Mais um pouquinho Com o pessoal Do La Salle Santo Antônio Certo? Vamos lá A turma 192 Da 193 A 191 Que está acompanhando O Facebook Quantos tiveram aí No canal O Alexandre André? Oi? Quantas pessoas tiveram Participando aí Do canal? A gente teve No máximo 34 pessoas Assistindo simultaneamente Agora tem 27 27 34 pessoas Já uma turma Tendo uma aula De revisãozinha Vamos pegar Um sistema de equação Por exemplo X menos 2Y E vamos pegar aqui Um X vezes Y Igual Certo? Vamos pensar em dois números Aqui vai 3 E aqui vai 1 O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que substituir Ou seja Ah não Que nem jogo de x O cara não está jogando bem Troca Então ou seja Eu preciso isolar Vou isolar o meu x 1 menos 2y Vai para lá Mais 2y Ou seja Onde eu for enxergar O x aqui embaixo Então vai ficar X vezes y Igual a 3 Tá? E aí eu vou substituir Então vai ficar 1 mais 2y Substituir Aqui tinha x Troquei por ele Vezes y Igual a 3 Lembra que isso aí Não cai na prova Do pessoal do São João Só no pessoal Do Laçada do São Doutor Vou distribuir Então vai ficar Y mais 2y ao quadrado Igual a 3 Passam 3 para cá 2y ao quadrado Mais y Menos 3 Igual a 0 Perfeito? Temos que fazer Pássaro aqui Então vamos lá Delta igual Menos b Mais 1 Ó Desculpa B ao quadrado Menos 4 Vezes a Vezes c Mas eu acho que tem um erro aqui Vamos ver Substituir Perfeito 2y ao quadrado 1 ao quadrado Menos 4 Vezes a Vezes c Tá certinho Desculpa Eu e aqui Ó Então vai ficar Delta igual Então vai ficar 1 Mais 24 E o meu delta Igual a 25 Perfeito? Ó Aqui Delta é 25 Vou continuar Sor Vamos lá Y Porque o senhor está achando Y Y é igual Menos b Cadê o b? Menos b Menos 1 Mais ou menos Raiz quadrada de 25 Sobre 2 Vezes O 2 Então vai ficar Y igual a Menos 1 Mais ou menos 5 Sobre 4 Y linha Vai ficar Menos 1 Mais 5 Sobre 4 E aqui vai ficar Y duas linhas Menos 1 Menos 5 Sobre 4 Aqui vai ficar 1 quarto E aqui vai ficar Menos 6 quartos Então vamos simplificar Vai ficar Menos 3 meses Então o que a gente achou? A gente achou Dois valores A gente achou Dois valores No Y Então eu vou ter Um conjunto de solução Que vão ser Dois pares ordenados A Ó E o senhor vai substituir Ó 1 4 E ali vai ficar Menos 3 meses Certo? Ok? Agora vamos lá Vamos achar O par ordenado Mas tem algo errado Aqui Não consegui achar O erro Claro Aqui o erro Aqui é 4 Ó Ó E aqui É um Agora sim Desculpa Desculpa pela falha Vou arrumar aqui também Ó Menos 3 meses E agora vamos substituir Ó Só que aqui ó Cada valorzinho Eu vou botar em X igual a 1 mais 2Y X é igual a 1 mais 2 vezes 1 Porque é o valor do meu Y E X é igual a 1 mais 2 X igual a 3 Então aqui é 3 Ok? Vamos pegar agora o menos 3 meses Ó X é igual a 1 mais 2 vezes Menos 3 meses Você vai poder cortar esse com esse Então o X é igual a 1 Menos 3 E o X é igual a menos 2 Então o solo vai ter 2 pares ordenados Um 3 e 1 E o outro Menos 2 E menos 3 meses Certo? Ok? Duda Te ajudou aí? Deu pra dar uma relembrada? Sim? Vamos pegar uma hora de equação fracionária Ó Vamos pegar uma hora de equação fracionária assim ó Ó X Mais A Duda falou que ajudou Deixa eu só Deixa eu pensando aqui Aqui 3 vai dar E aqui 4 Deixa eu ver se vai fechar Porque eu estou inventando de cabeça Aqui vai dar 1 Vai dar 4 Fechou Certinho Lembra o que a gente tem que fazer Nas equações fracionárias do segundo grau Primeiro ver a condição de existência Olha aqui O meu X Ele não pode ser menos 1 Porque se eu botar menos 1 aqui vai dar 0 Próxima etapa Temos que fazer MMC ó Então o meu MMC vai ser X mais 1 X mais 1 E X mais 1 E vamos lá X mais 1 dividido por 1 X mais 1 Vezes X Então vai ficar X vezes X mais 1 X mais 1 dividido por X mais 1 Anula O que é que sobrou? O 4 X mais 1 dividido por 1 Dá X mais 1 Então é 4 vezes X mais 1 Próxima etapa Corta os denominadores Ó Então vai ficar lá em cima X vezes X mais 1 Mais 4 Igual a 4 vezes X mais 1 E vou fazer distributivo ó X ao quadrado mais X Mais 4 Distribui 4X mais 4 Passa todo mundo pra cá X ao quadrado mais X Mais 4 Menos 4X Menos 4 igual a 0 Ó Aqui dá pra cortar Esse cara com esse cara Então vai ficar X ao quadrado Menos 3X Igual a 0 Certo? Vou continuar Equação do segundo grau Por evidência X menos 3 Igual a 0 Então 1X linha Já é 0 Vamos achar o meu segundo valor do X Ó X menos 3 igual a 0 E X igual a 3 Então eu vou ter o X uma linha E o X duas linhas Certo? Ok? Agora minha pergunta é Pode ter 0 aqui no denominador? Pode só não Pode ter menos 1 Pode ter 3? Pode Então o meu conjunto de solução Ele vai ser 0 e 3 Ok? Espero ter te ajudado bastante Espero ter contribuído Um beijão pra ti Faz a prova com calma Estuda Fica tranquilo Que a prova tá tranquilona Revisãozinha Deu pra dar uma ajuda Acredito Te aguardo lá na terça-feira Com o pessoal do São João E quarta-feira Com o pessoal do Laçalha Santo Antônio Aviso que esse conteúdo Só cai na prova do pessoal Do Laçalha Santo Antônio Não cai na prova do São João Certo? Um beijão do senhor Te agradeço Nós vamos tentar salvar a live E deixar lá A disposição de quem quiser assistir Certo? Um abraço Um beijo do senhor E até mais Se puder divulgar O canal do professor Nabor Pra gente chegar Um beijo do senhor Um beijo do senhor